Olá, Leão! Como é que vocês estão, meus amados? Espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura intuitiva para a energia de outubro. Gratidão infinita, gratidão espiritualidade. Espero só coisas boas-vindas no teu caminho e na tua direção. Signo de Leão, qual a energia para outubro? Tem caminho novo se apresentando para você. Seja flexível a essas mudanças, pois ela vem para te trazer alegria e prazer. Mudança, tá? Tem alguém que vai mudar de casa. Mudar de casa ou de cidade. E tá muito positivo essa mudança. Os caminhos estão abertos. você pode finalmente relaxar, tá? A mudança que você pretende fazer para alguém nesse mês de outubro está muito, muito positiva. Fundo deck é a carta dos milagres. Acredite no impossível. Tá muito positivo essa mudança. mudança. É a hora de você fazer essa mudança. Eles estão falando, Leão, os caminhos estão abertos. Você pode seguir em frente com esse planejamento. e depois aqui tem uma abertura, tá? Meus amados, olha só. O portal, a energia da lua, trazendo uma abertura. Vou clarificar cada uma delas com um baralhinho. O que mais eu posso dizer para o signo de Leão sobre essa situação? Ó, a imperatriz virou aqui, trazendo prosperidade. Abundância, novas oportunidades. Eles estão dizendo que você vai ser muito feliz nesse local onde você vai mudar. Para onde você está indo, você vai ser mais feliz, tá? O que mais eu posso dizer? A lua, energia de câncer. Sete de ouros, tenha paciência com as mudanças que vão acontecer aí nos próximos dias. Três de ouros, ó, ajuda, tem novas parcerias, tem um novo trabalho nesse local onde você está indo, tá? Tá aqui. Para onde você está indo, tem oportunidade de trabalho, sim, e você vai receber ajuda também. Tem ajuda chegando, ajuda de pessoas próximas. Oportunidade de trabalho, logo, logo na chegada. Para onde você está indo, tem oportunidades. O imperador. Essa oportunidade de trabalho pode vir através de um homem, um homem de poder. Alguém que tem uma pessoa mais velha. Mas que tem uma grande sabedoria, uma grande experiência de vida e vai ter como te ajudar. Aqui tem uma abertura espiritual. A espiritualidade está abrindo os seus caminhos. Está abrindo as portas. Está te dando boas-vindas para as novidades. Então, Leão, aqui está falando muito sobre essa mudança que você pretende fazer. Se é que já não fez, tá? Como eu atrasei um pouquinho a leitura de outubro, hoje é seis. Pode ser que você já fez essa mudança entre o dia dois e quatro. E aqui está saindo toda essa energia dessa mudança. Falando que essa mudança é muito positiva, muito favorável. Que você vai ser muito mais feliz nesse novo local. E que tem oportunidade de trabalho para você. Você vai receber a ajuda de uma pessoa, tá? Uma pessoa que vai querer muito o teu bem. Pode ser alguém de virgem ou de áreas que vai te ajudar. Nove de espadas. Ainda tem uma preocupação. Mas essa preocupação será passageira porque logo você vai se movimentar. Você não vai ter nem tempo de pensar em problemas. Está preocupado com algum... Aqui existe uma preocupação em uma relação tóxica com esse rei de paus. A pessoa que você deixou para trás. Essa pessoa que você deixou para trás está aqui, ó. Vocês não estão vendo. Deixa eu mostrar. Essa pessoa que você deixou para trás era um prazer momentâneo, tá? Alguém que estava aqui, está ali, mas que não firmava compromisso contigo. Um prazer momentâneo. E essa pessoa, infelizmente, não vai fazer parte desse teu novo caminho. Tanto que aqui está mostrando que foi... Deixa eu tampar aqui, senão o YouTube vai bloquear. Tanto que está mostrando que você mudou sozinha. Essa pessoa não foi. Você estava lidando com uma pessoa muito tóxica. Uma pessoa que queria, de certa forma, te controlar. Controlar a tua vida, os teus passos. Porém, essa pessoa não se comprometia contigo. É alguém que vai e volta da tua vida. Aqui está mostrando um vício. Ou essa pessoa tem algum tipo de vício. Tem uma energia aqui muito forte sexual. Uma amarração sexual, eles estão dizendo. Deixa eu pegar mais uma. Rainha de paus, olha só. Aqui está falando de magia, gente. Dois de espadas. Está na hora de cortar o mal pela raiz, está a torre. A espiritualidade cortando. Rei de ouros. Levando você para uma outra situação. Ai de paus. Esse teu recomeço é muito positivo. A espiritualidade vai cortar esse mal, tá? Se for algum tipo de amarração com energia sexual, será cortado da tua vida. Certo? É isso que eu tenho por hoje. Gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau.